E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, galera, é isso mesmo. Mais um vídeo aqui, continuando o nosso modo história, beleza? E é o seguinte, galera, no último vídeo, no último episódio, a gente vai rolar um resuminho aqui, mas não precisa, né moço? Olha só, pular. Esse resuminho a gente já viu. Vamos nessa, galera. No último episódio, a gente completou aqui, cara, o campo de batalha parte 1 dos garotos, e a gente fez o caminho do Sasuke, que taca-voa, e aqueles que tudo sabem, beleza? Então é o seguinte, vamos continuar aqui com o campo de batalha parte 2, tem bastante batalha aqui pelo que parece, tá certo? E se der tempo, eu ainda vou fazer aqui o caminho da separação, que é o caminho com o Madara e o Hashirama, né? O Hashirama ainda contando a história de como surgiu toda essa fúria na guerra ninja, beleza? Então vamos que vamos, campo de batalha dos garotos parte 2, partiu! E então, é hora de nos dividirmos. Pessoal, boa sorte. Dispersar! Após se separar do Minato, a equipe do Kakashi seguiu direto para o seu alvo, a ponte Kanabi. Às vezes discutindo, às vezes trabalhando juntos, indo sempre em frente. E finalmente, vários dias depois, com seu alvo à vista, os três fizeram sua última parada. Entrar em território inimigo, os deixou extremamente tensos. Foi nesse momento que... aquilo... aconteceu. Hein! Ela vai vir com a gente. Hein, o que você fez com ela? Não se preocupe. Só está dormindo. Ela vai ser útil para várias coisas. Deixem ela ir! Kakashi, temos que ir atrás deles! Ei! Kakashi! Kakashi! Nós dois precisamos... executar a missão sozinhos. O quê? Por um acaso, você sabe o que está dizendo? Sim. Mas e a Rin? E quanto a Rin? Pensamos na Rin depois. Eles querem saber qual é o nosso plano. Então não vão matá-la agora. Vamos nos preocupar mais em esconder nossa estratégia. Para um ninja. A missão é tudo. Esse é o código ninja. O código ninja? Tem uma coisa mais importante que esse maldito código. E quanto a Rin? Ela é nossa aliada. Ela nos ajudou várias vezes com seu ninjutsu médico. Ela nos apoiou o tempo todo. Ela é... Ela é uma amiga inestimável. Ela fez essas coisas porque eram parte de sua missão. Deixa quieto. Eu e você... Simplesmente não nos entendemos. Não temos mais. Por que discutir? Você não entende. Não sabe o que acontece com quem quebra o código. Claro. Talvez no mundo ninja, quem quebre as regras seja ridicularizado. Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Por isso, eu vou ajudar a Rin. Rin! Ela está presa em um genjutsu. Se você quiser libertá-la, vai ter que nos derrotar. Mas você... Você não tem como fazer isso. Rin! Eu prometo! Beleza, galera. Vamos nessa, né, cara? Temos que ficar com 50% de vida. Tem que derrubar um inimigo que esteja subindo em uma parede. E... Acerte o ataque ninjutsu três vezes e faça o arremesso. Beleza. Vamos lá, então, rapaz. O arremesso do Obito eu acho que é até fácil de acertar. Já tinha esse personagem nos narutos anteriores, né? Vem. Beleza. Opa! Ai, cara. Tem que derrubar ele ali. Ah! Eu tenho que esperar ele subir. Opa! Peguei. Já fiz o arremesso. E eu tenho que derrubar ele enquanto ele estiver em uma parede, mano. Aí. Toma. Derrubei. Show. Agora, mano. Agora é... Beleza. Acertei três vezes o tamanho ninjutsu. Agora é terminar a batalha, mano. Vamos lá. Toma. Na paredinha. Bora. Toma. 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 Beleza. Rapaz, já era. Agora... Toma. Cara, eu vou terminar com 90% de vida, quase. Vamos lá. Opa. Vem. Toma. Vamos lá. Beleza. Cara, o ninjutsu primário do Obito é muito rápido, então é bem fácil de acertar, cara. Vamos lá. Acabou? Ah, vai ser animação agora. Vamos lá. Nossa. Anda. Chega de brincadeira, Taiseki. Já vai. Arte ninja. Jutsu camaleão. Ih, rapaz. E agora? Eita, porra. Agora deu ruim, hein, Obito. Qual é? Eu... Você consegue, Obito. Eu tô torcendo por você. Eu não vou... Desistir. Morra! Ih, rapaz. Ah, chegou o Kakashi. Já não era hora, né, rapaz? Já não era tempo. Vamos nessa. Kakashi! O que está fazendo aqui? Bom, eu não poderia deixar um fracote como você sozinho, não é verdade? Olha só, até que ele é bem durão pra um moleque. Vou me juntar a você, Taiseki. Só por garantir. Eu vou tomar a liderança. Me dê cobertura, Obito. Vamos lá. É, não foi muito bem assim que aconteceu no anime, mas, né, a história é a mesma. Nesse, 50% de saúde, derrube o inimigo que esteja subindo na parede, um arremesso e... Coneque-se com o ninjutsu do Obito, tá certo. Vamos lá. Eu vou fazer dois ao mesmo tempo, cara. Opa. Toma. Assim que ele subir, eu vou trocar pro Obito. E vou... Opa! Relaxou, vem. Toma. Beleza. É só esperar, cara. Vem. Opa! Vem. Vamos lá, moço. Aê! Ah, caraca. Eu quero que ele suba na parede, cara. Vai ser mais fácil de urbar ele. Eu acho que nosso sistema de treinamento está muito mais à frente do seu. Tudo o que você fala é o desejo de você saber. Tá, sobe na parede. Vai, vai, sobe na parede. Isso, toma. Beleza. Vamos lá. Ai, droga. Eu não vou perder, não, rapaz. Vamos lá. 50% de saúde que tem que ter agora. E eu tenho que ter feito um agarrão, né? Ei, rapaz. Ai. Toma. Ah, é sério? O cara fugiu na hora, mano. Vem logo, moço. Vem pra cima. Vem pra cima. Peguei. Boa. Bem, agora acabou, eu acho, né? Vamos lá. Agora eu posso finalizar. Opa. Beleza. Beleza. Vem. Toma, 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 toma. Show. Vamos lá, rapaz. Ah, cara, é sério? Eu perdi os 50%. Eu fiz os mais pizzas. Vamos lá, moço. Opa. Nossa. Quase que dá ruim. Meu Deus. Ah, não, ganhei. Consegui. Beleza. Esse pirralho, ele é realmente muito forte. Kakashi. Tudo bem, eu aguento. Obito. Adeus. Kakashi. Droga. Kakashi. Você tá bem? O seu... Olho. Não estou morto ainda. Mantenha o foco. Obito. Podemos usar isso a nosso favor. E os dois já eram. Eu nunca consigo cumprir o que prometo. Sempre dependo da ajuda dos outros. Mas ainda assim, tem uma coisa que... Eu quero ter certeza que vou cumprir. Os seus olhos. Obito. Obito. Você despertou o seu Sharingan. Eu vou... Salvar os meus amigos. Hã? Como assim? Sério? Obito. Está pronto? Sim. Beleza, galera. Mais uma batalha. E, mano, não foi bem assim que aconteceram as coisas. Beleza, mas tudo bem. Vamos lá. 50% de saúde. Derrubir o cara da parede. Imagem consecutiva 1. Que é a substituição, né? E conecte-se com o Jutsu do Kakashi. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Toma. Tá, vamos nessa. Ah, filho da mãe. Toma. Bem, conectei. Trocar de novo. Toma. Vamos lá, rapaz. Não adianta. Acredite. Você está bem na palma da minha mão. Opa. Peguei. Toma. Foi outro escapado super sem querer, mas tudo bem. Tencei dessa cara de idiota de vocês. Vamos lá. Toma. Derrubei o cara. Falta a imagem consecutiva aqui. Vem. Boa, boa, boa. Toma. Vem, vem. Não vai subir lá, não, rapaz. Vai subir ninguém. Bora. Ah, o cara... Filho da mãe. Toma. Levou, levou. Já era, rapaz. Vamos nessa. Nossa. Nossa. Vamos lá, fugindo aqui. Ô, louco. Beleza. Bola. Toma. Show. Consegui fugir. Tranquilo. Tá certo. Vamos lá. Opa. Opa, R1. Nossa. Quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, vem. Vem pra cima. Opa, pro lado. Vou pra cima. Caraca. Meu Deus. E agora, e agora, e agora? Ai. Pra baixo. Nossa, mano. Que tenso, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, e agora? Opa. Ah, eu errei. Nossa, eu errei uma, cara. Errei pouquinho, mas tudo bem, cara. Vamos lá. Seus... Pirrares. Opa. Bora. Rapaz. Opa, bora. E aí, e aí? Na hora certa, foi. Uh, ativei o fator secreto. Boa. Nossa senhora. Caraca. E ganhei com mais de 50%. Mais de 70, na verdade. Beleza. Liberar. Kakashi. Obito. Viemos salvar você, Rin. Está tudo bem agora. Vi que baixaram a guarda ao resgatar a refém. Não acham que está meio cedo para relaxarem seus... Pirralhos da Folha. Estilo Terra. Destruição de rochas. Que droga. Rápido. Corra para a saída. Kadeshi! Vocês estão bem? Rin, Rin, Kakashi. Obito! Não! Não adianta. Nem tente, Kakashi. Eu acho que acabou para mim. Obito! Não! Mas... Por quê? Momento! Droga! Por quê? Se eu tivesse ouvido quando você disse... Para a gente vir atrás da Rin... Isso nunca teria acontecido. Que péssimo líder. Que péssimo Jonin eu sou. Ah, é. Eu me esqueci. Hã? Eu... Não cheguei a te dar um presente de parabéns... Por ter se tornado um Jonin... Takashi. Eu vinha tentando... Pensar em alguma coisa legal. E agora... Eu... Tive uma ideia. Não se preocupe. O presente... Não é uma porcaria. Não é uma coisa inútil. Eu... Quero que fique com o meu... Sharingan. Não importa o que as pessoas... Vão dizer na aldeia. Você... É um grande Jonin. Realmente. Eu acredito nisso. Aceite, por favor. Ah... Eu vou morrer agora. Mas... Eu vou me tornar um dos seus olhos... E verei o que o futuro trará. E... Kakashi, rápido, pegue a Rin e vá embora daqui Mais reforços estão a caminho Mas, Obito... Apenas vão... Rin! Estilterra, mão que quebra montanhas! Rin, segure-se em mim! O que que você acha? Em mim! Isso! Eita, em mim! O que você acha? Apenas vão! Apenas vão! Apenas vão! Apenas vão! Apenas vão! Poder ficar com eles mais um pouco. Obito! Droga. Kakashi. Proteja a Rin. Droga! 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 Vamos! Eu estou... morto? Espere, isso é... Parece que você acordou. Sensei, por quê? Essa kunai é marcada com a minha técnica de teletransporte, entendeu? Mas e os inimigos? Eu dei um jeito neles. E a Rin? Onde está a Rin? Sinto muito não ter chegado a tempo, Kakashi. A Rin me contou tudo. A terceira grande guerra ninja, esse longo e arrastado conflito, veio ao fim após tirar a vida de muitos ninjas sem nome. E, ao mesmo tempo, consagrou para sempre os nomes de alguns heróis. A Batalha da Ponte Kanabe. Naquele dia, nasceram dois heróis. Na aldeia oculta da Folha, cada um com seu próprio Sharingan. O nome de um está gravado em uma sepultura, enquanto o outro é conhecido em todo o mundo como Kakashi do Sharingan. Entretanto, com o passar do tempo, mesmo histórias de heroísmo podem ceder à realidade fria e impiedosa. A luta. A dor. O ódio. Eles... nunca cessam. Beleza, galera. Campo de Batalha dos Garotos, parte 2. Finalizamos, caras. E foi bem compridinho esse pedaço aqui do modo história, né, caras? Então eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, né, mano? Tá batendo aí quase 22 minutos, 23. Mas tudo bem, vamos ver o que a gente desbloqueou aqui, rapaz. Desbloqueamos no inferno. Mais um modo história aqui com o Obito, tá certo? Além da Morte. Bem, no próximo vídeo nós vamos continuar isso aqui, tá certo? Porque isso daqui é importante. E... Se eu não me engano, no andamento do anime, isso aqui veio antes do que esse pedaço daqui que já é no campo de batalha com o Sasuke, né? Então, próximo vídeo nós vamos continuar com o No Inferno, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Naruto. Se curtiram, não esqueçam do like, se fosse um favorito. E de se inscrever pra estar recebendo muito mais vídeos como esse, tá certo? Lembrando, três vídeos por dia, cada vídeo um jogo diferente. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, valeu e fui!